Fim de semana das mães Coelho Diniz. Três vezes sem juros e muitas ofertas para as mães. Maionese. É quero TP 270 gramas, só 79 centavos. Ketchup. É hammer, é top, só 2,98. Molho de tomate. É chefia pomarola, só 1,49. Chocolate lacta. É intense, 60% de puro cacau, de 5,99 por 2,99. Chocolate lacta. É especial, sem portado, é mega barra. É preço de Black Friday, de 19,90 por 9,90. Pepsil Guaraná Antarctica. É 2,5 litros, só 4,89. Refrigerante. É suquita ou soda limonada, é 2 litros, só 3,29. Gin Tank Ray London Dry. É 750 ml, só 89,90. Ice Drink 300 ml, só 1,49. Skol Beat Sense, lata 269 ml, só 2,98. Cacildes. É puro malte, é 600 ml, só 4,98. Petra. É puro malte, é garrafa 600 ml, só 4,49. Cerveja. É Stella Artois, lata 350 ml, só 2,98. Budweiser. É latão, só 2,98. Cerveja. É local, é latão, só 1,79. E Taipava. É mega, é mega latão, 550 ml, é 550 ml, só 2,49. E tem muito mais ofertas em nossos açougues. Vem aproveitar. Costelinha suína ou tolcinho de barriga. É tudo fresquinho no balcão de açougues, só 12,99 o quilo. Lombo suíno. É fresquinho, é no balcão de açougues, só 11,99 o quilo. Perfil traseiro, pernil dianteiro ou copa lombo. É tudo fresquinho no balcão de açougues, só 9,99 o quilo. Filé mignon. É do chefe, é resfriado, é fribô e é extra, é limpo, é top. Aqui, o filé do dia das mães tá garantido. Menor preço do Brasil, 29,90 o quilo. Contra filé. É bife ancho, é maturata, é top, é premium, é extra macio, só 29,90 o quilo. Contra filé resfriado. É maturata, é top, só 29,90 o quilo. Maçã de peito. É extra grill, é top, é maturata, só 21,90 o quilo. Fraldinha tradicional ou fraldinha arroba. É extra grill, só 19,90 o quilo. Costela bovina em tiras. É fribô e é produto top para o seu churrasco, só 16,99 o quilo. Fim de semana das mãos é no Coelho Diniz.